FFDT precisa atualizar formas e era modernização. A questão importante teve a sua instituição FFDT, a totaliza o sistema organizacional Lio-Lio e a questão estruturante a Sira, anexam em São Fortaleza com mando de direção e a instituição anexam compromisso e ordem. Lio-Lio tem uma educação de FFDT-Lio e FFDT-Lio e FFDT-Lio e FFDT-Lio e Profissionalização, o Pema Carbassa, seu general de Estadual das Forças Armadas escolha e atribui a Loro, transformação FFDT-Lio e FFDT-Lio e de 2 de fevereiro de 2024. É nesse momento outro que ele compreende que ele tem que falar que a modernização é importante, vai ir a tema, vai ir a sociedade, vai ir a Itamia Estata-Nasã. Modernização significa uma estata precisa e a atualização é a Itamia Hanoi e a Itamia forma de agir e a Itamia forma de atuação durante a Itamia instituição, durante a Itamia sociedade e durante a Itamia nação, inclusivamente durante o mundo. E a contexto que a modernização é uma característica, especificamente, vai a instituições comunitárias. Nessa forma, a Itamia atualiza a Itamia sistema organizacional. A Itamia organiza a Itamia instituição. E o livro qualia ou rareva questões estruturais, questões importantes. Enquanto erra a globalização, né? Moçbela ajuda a militares ira, atuação profissionalidade e a serviço, ou mantém espírito, equipe, camaradas, e a prática no respeito a iráquia, atuação fortifica a cultura institucional. E a definição, não conhece a criança ira na estrutura, comando e a instituição, FFDT-li. Reportagem de Bonia Pereira TV E a definição, não conhece a criança ira na estrutura, comando e a instituição, FFDT-li. E a definição, não conhece a criança ira na estrutura, comando e a instituição, FFDT-li. E a definição, não conhece a criança ira na estrutura, comando e a instituição, FFDT-li.